Equipe Paraná contra Maus Tratos e equipe delegada Matheus Laiola Pessoal, nós estamos aqui no Bairro Alto, um local onde a gente recebeu um vídeo onde uma criança acaba desovando dois animais aqui nessa região Aquela câmera ali, para a infelicidade dela, pegou o momento onde ela realizou este... A polícia já está investigando o caso e nós viemos aqui para tentar localizar onde estão esses dois animais E a construção, acho que era 1h55 da parte que eu vi no vídeo Isso no domingo mesmo Não, foi no sábado É, a gente está tentando ver se localiza esses animais, sabe? Os animais que a senhora viu são esses desse caso aqui E eles estão correndo ali, né? Eram dois cachorrinhos pequenos Como vocês puderam ver no vídeo, nós estivemos no local do abandono Conversamos com moradores e fizemos uma busca pela região Mas, infelizmente, não encontramos os cães abandonados Então, se você tiver qualquer informação que possa nos levar a este animal Ou a essa mulher que abandonou os animais Por favor, entre em contato através do 181 Então, se você vier o dançar Sim, amém E aí E aí Para fazerazzir